E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Gomer, por hoje sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, hoje eu não estou aqui para julgar, hoje eu vou mostrar para vocês 5 apps muito bons e que você pode não saber que existem, beleza? Bom, primeiramente, caso você queira editar aí suas fotos aí e tals, eu recomendo muito esse aplicativo aqui, o Polity, galera. Só ir aí na Google Play Store e editar Polity, assim como está escrito ali em cima, que você vai ver. Bom pessoal, vou escolher uma fotinha aqui e vou mostrar para vocês como é que funciona o app, beleza? Então, já volto com vocês. Bom pessoal, eu fiz o seguinte aqui. Eu peguei essa foto aqui, que eu tirei, né? Esse print que eu tirei aqui do Polity Simulator e vamos supor que eu quero recortar e ficar só com o Torino, né? Se eu não ganho desse ônibus aqui, é um Torino, se eu estiver errado, me desculpem. Mas vamos supor que eu quero só ficar com o ônibus na foto. Eu venho aqui em cortar, nessa primeira opçãozinha. É que ele já vai me dar várias outras opções, galera. E bom, vamos aqui em cortar. E ele vai dar a opção aqui, ó. A gente só arrasta aqui para onde a gente quer, né? E vamos lá. Olha só que ficou certinho. Aí, caso apareça essa bordinha aqui, ó. Posso cortar de novo. E olha só, temos aqui o nosso querido ônibus aqui, recortadão, sabe? Porque às vezes para botar na thumbnail e tal, isso ajuda bastante. E bom, se você quiser também colocar filtros, você pode colocar filtros na sua foto bright, né? Para ficar mais claro. Tem vários, rosa, cinza. Galera, tem muita coisa. Dark, né? Isso aqui é bom para quem você vai fazer alguma coisa de terror, sei lá. Bom, várias coisas. E também se você pagar um pequeno valor, você também tem outro jeito a outras coisas, beleza? Tipo essa daqui que está com escrito assim, pro, em cima, né? E bom, qualquer coisa que você quer fazer na sua foto, é só você instalar esse aplicativo. Efeito, embelezar. Embelezar caso tenha uma foto aí, você tem que fazer isso também. Eu não vou fazer isso porque eu estou com uma foto de um ônibus, né? Não com a minha foto, então... Nem com a foto de nenhuma pessoa, então... Bom, espelho também, para refletir, né, galera? Assim, ó. Você passa o dedo na tela, galera, os dois dedos. Passa os dedos para o meio e para fora. Galera, olha só. Eu consigo... Vamos assim dizer, juntar, né, a imagem. Definir como é que vai estar refletido. Tipo assim, aqui, ó, parece que tem dois ônibus, ó. Mais fácil, né? Também tem como botar assim, ó, galera. Tá vendo? Também tem várias opções, né? Pode ser assim. Assim. Assim ficaria bom, hein? Ó, 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 dois caia... Não, não é caia a parte, meu Deus. Eu estou muito ruim com o ônibus hoje. Bom, tem assim, né? Eu usei tipo um negócio desse daqui, né? Num vídeo meu como resolver o problema do posto de simuletro, eu usei um negócio tipo esse. Assim, de cabeça para baixo. Que da hora. Assim, galera, tem várias opções. E tem até como você botar mais de dois. Você tem... Ó, ó. Ó, galera. Olha aqui. Bom, assim, ó. Um monte de ônibus junto. Vocês tem como fazer isso... Nossa, olha aqui, ó. Quatro ônibus, ó. Ficou bonita essa foto. Tem dois ônibus embaixo. Parece que eles estão encostados. E os dois ali em cima. Que parece que é outra foto. Só que com os dois de lá, não parece que é outra foto. Então, olha só. Agora, ó. Se eu quiser, eu posso só botar meu rostinho ali. Meu rostinho não, né? Eu ali. E consigo... É... Vamos assim dizer... Fazer uma thumbnail já. Daí boto uma escrita. Beleza. Então, bora pro próximo aplicativo, galera. Bom, galera. É o seguinte. O próximo app é o YouTube Go. Bom, galera. Pra quem não sabe, esse aplicativo aqui... Ele é incrível. Porque tem uma coisa. Ele não tem como dar like no vídeo. Esse é um ponto negativo dele. Mas, bom. E é do próprio Google, tá bom, galera? É confiável que é do próprio Google. Ok? E vamos assim dizer. Vamos supor que você gostou de um vídeo. Ou que, por exemplo, você vai ficar sem internet. Ou você vai lá no ônibus, ou no carro. Tanto faz. E você precisa assistir um vídeo. Mas, daí, você tá sem dados móveis pra ver. Você pode simplesmente, quando você tiver internet. Baixar vídeos. E assistir eles, galera. Sem internet. Sim. Isso mesmo que você tá pensando. Bom. Eu já tava querendo fazer esse vídeo aqui já faz um tempinho. Finalmente eu tô fazendo, né? Vamos supor. Deixa eu pegar um vídeo meu aqui. Vamos ver. Um vídeo eu escolhi aqui. Tá. Vamos fazer isso aqui. Como comprar um ônibus. Sem complicação. Agora, desculpem aí pelo barulho de fundo, tá bom? E, bom. Vamos lá. Tá bom. Eu... Vem aqui. Tá bom. E, bom. Agora eu vou baixar, galera. Agora eu fico com um simbolozinho ali de baixando. E, daí, vocês vão ver que eu vou poder. Aí você vai na hora de vídeos salvos, tá bom? Só... Só não vou na hora de vídeos salvos com vocês agora. Porque, né? Tem outros vídeos aí. E, bom. De outros youtubers e tal. E, bom. Como comprar um ônibus sem complicação. Agora, galera. Rapidinho. Só desativar a internet. Tá bom. Pronto, galera. Só atualizar a página. Não vai dar pra assistir, né? Mas, bom. Mas, daí. É só sair na hora de vídeos salvos. Né? Tirei a internet. Agora, vamos lá. Como comprar um ônibus sem complicação. Vamos lá. E, olha só que, galera. Eu tô assistindo o meu vídeo. Sem internet. Sim. Sim. Eu estou aqui. E, bora. Pro próximo aplicativo. Esse daqui é um dos melhores. Tá bom? A única coisa ruim. Dá pra se inscrever nos canais também, galera. E, dá pra você conectar a sua conta. Ter sua mesma conta no YouTube normal. E, nesse YouTube aqui também. Tá bom, galera? Então, é confiável. É da hora. Só não dá pra dar like nos vídeos. Porém. É muito da hora esse aplicativo. Vamos lá. Pra próxima. Eu confundi os aplicativos. Bom, pessoal. O próximo vídeo. O próximo vídeo. Eu falei que eu confundi os aplicativos que eu quiser. Que eu apertei o aplicativo de gravação do vídeo ali. Tá bom? Por isso que eu falo assim. Nossa, eu enganei de aplicativo. Então. É isso. Mas, bom. É o seguinte. Esse aqui é mais pra quem é criador de conteúdo. Tá bom? Você pode saber que esse aplicativo aqui não existe. Eu pensava que esse aplicativo aqui não existia. Mas, bom. E pra quem não sabe fazer thumbnail pelo celular. Esse aplicativo aqui é muito fácil. Tá bom? Eu faço todas as minhas thumbnails. Pra ele. Eu também já fiz algumas coisas. Algumas thumbnails. Que não eram nem pra vídeos, né? Eu até vou pegar uma aqui pra vocês. Que eu já tinha thumbnail programado já faz um tempão. Pra esse vídeo, galera. Vocês vão ver aqui, ó. Aqui, galera. Aqui, ó. Top 5 apps. Muito bons. Que nem todos conhecem. E aqui também tem vários outros, né? Tem umas thumbnails aqui que eu fiz mais pra zoar. Mas aqui tem as thumbnails. Tô usando sem Wi-Fi. Ó, galera. Que é da hora. Né? E, bom. Aqui tem os aplicativos, né? E as coisas. Você recorta certinho. E tals. Eu também faço umas montaninhas só pra zoar, né? E, bom. É... E daí... Bom... Na verdade, eu só vou falar que não vai adiantar nada, né? Mas, bom. Vamos fazer uma thumbnail, né? Aqui pra... Vamos fazer uma thumbnail séria, né, galera? Vou pegar uma imagem aqui e eu já volto com vocês. Bom, galera. É o seguinte. Eu aproveitei pra fazer a thumbnail logo do vídeo de ontem. De ontem, não. De domingo. Né? De Halloween. E, bom. Vamos... Eu peguei duas imagens aqui que eu tirei. Né? Um do bebê antes e um do bebê depois. Agora eu posso... Sei lá. Colocar... Um texto, né? Como o vídeo era todos os segredos. Ó. E aqui, ó. Fazendo aqui assim, ó. Agora eu posso escolher a fonte, galera. É um aplicativo super da horinha de gravação. É claro que cada um tem os costume, né? Que ela seja tem um outro. Talvez você esteja mais acostumado com isso. Mas esse daqui é muito da hora. E eu super recomendo, tá bom? Então, aqui, né? Também posso fazer assim, ó. Tiro espaço e... Dá um... Coloca outro na outra linha. Olha só que da hora. Ficou bonito também, ó. Mas acho que eu vou deixar ela do outro jeito mesmo. Pra montar... Pra montar... Pra... Pra cara do bebê. Daí, agora aqui, ó. Isso daqui é tudo que eu tiro, galera. Eu tiro foto. Daí, eu uso aqui, né, galera. Isso daqui é do vídeo de... De... FNF. Isso daqui é de Fire Engine Simulator. Não, não, não. Não quero essa foto, não. Eu quero... Outro. E eu... Eu tô sem a foto, mano. Tá bom, pessoal. Eu já volto com vocês, tá bom? É... Pra colocar a foto, né? Porque eu... Aparentemente... As vezes não são. É só você fazer de novo. Porque tá de boa. E a minha foto, sabe onde é que eu recortei? No pote, galera. Então... Eu já volto com vocês. Bom... Galera, é o seguinte. Aqui, ó. Eu não estou acionando nem a minha foto. Aqui, você consegue fazer essas coisas. Essa foto aqui, eu já tinha feito isso aqui antes, né? Então, eu não vou precisar fazer agora. Mas, ó. Se eu aumentar o Feeder, o Stroke... Stroke é isso aqui, ó. Se eu não precisar aumentar, na verdade. Galera, mas... Eu aumentei no branco, tá vendo, galera? O que que acontece? Qualquer coisa que eu coloco ao meu redor... Reflete em mim, ó. Reflete em mim, ó. Por exemplo, no vídeo especial de ciência, que vocês viram, né? A cor azul refletindo em mim. Por isso. Tá bom? Então, ficou da hora. E agora aqui, ó. Já tenho salvo. Se eu quiser, ó. Eu posso tirar. Eu vou colocar de novo. E... Olha, mas que beleza. E... Todos os segredos. Tá pronto. Eu tava meio de ontem. Olha que da hora, né, galera? Então, vamos pro próximo. Caso que, senão, o vídeo vai ficar muito longo. Já tá ficando longo, beleza? Então, calma aí. Um, dois... Já foi o terceiro duplicativo, né? Então, bora lá. Logo. Bom, galera. O próximo app é muito engraçado. É mais pra zoeira mesmo. É o Voz do Narrador, galera. Bom, esse aplicativo aqui faz só... Praticamente o seguinte. Calma aí. Eu vou botar um textinho aqui. Já volto com vocês. Vocês vão ver. Vocês vão ver. É muito da hora esse aplicativo. Vamos lá, galera. Já escrevi as coisinhas aqui. Bora. Vamos ver. Precisa de internet, tá bom? Pra acessar o aplicativo. Permitir. E? Vamos lá. Ah, outra coisa. Parece que ele demora um pouquinho pra entrar, tá bom, galera? Só isso. Que eu tenho pra falar pra vocês. Porque... É. Daniel Gamer Pro. Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Sim, galera. Ele usa essas vozes muito engraçadas e muito hilárias. Bom... Bom... Não... É, tem esses anúncios aí, mas... Bom, ele é um aplicativo muito legal. E muito zoeira. Tem várias vozes, galera. Feminina, masculino. Calma aí. É, feminino, masculino. Tem um monte de coisa. Não tem só do Brasil, não. Tem várias. É, mas... Eu acho que vocês não querem em Brasil, né? Vamos aqui, ó. Vários. Vários. Olha tudo isso aqui. Galera, é... Eu ainda nem ouvi todas as vozes. E, além do mais, dá pra colocar... Sim, sim, sim. Dá pra colocar efeito... Na voz. Mas, bom... Isso vocês vão ter que ver no aplicativo, beleza? Só depois que vocês... Instalarem o aplicativo. Só vou mostrar ele aqui. Não vou mostrar mais nenhum. E, bom... Mas tem... Estúdio, caverna, enlatado... Ventilador, esquilo, gritando, robô... Embaixo d'água, lento, rápido... É como... Monstro, Alien, Cantor... Que é o que eu acabei de mostrar pra vocês... Gazelio, Bêbado, Megafone e Código Morse. Tem várias vezes da hora nesse aplicativo. E bora pro próximo e último aplicativo. Mas esse daqui também é um dos melhores que tem. E é mais pra quem gosta de zoeira, de meme e tal. Ou se não quer gravar um vídeo e tem um pouquinho de vergonha... Bota esse aplicativo. Eu conheço canais muito grandes que usam essa vozinha aqui. Bom... Bora pro próximo. Bom... Esse último aqui talvez vocês conheçam já. Que é o Play Games. Só que tem gente que não conhece. E eu preciso de falar. Instala esse aplicativo aqui. Play Games. Ou Google Play Games. Que ele é incrível, galera. Que ele te dá vários jogos instantâneos. Tá bom? Eu vou na hora de fazer seis aplicativos. Vou dar um extra aí pra vocês. E bom... Esse daqui ele é... Ele é um aplicativo, né? Muito bom que ele te dá esses joguinhos aqui do Google. Caso você não tenha muita coisa pra fazer. Essas coisas... Esse daqui não gasta muito espaço. Os jogos completos sem instalação, galera. Daí eu tenho vários aqui. Tem playlists também que é tipo assim... Você joga um monte de jogo de uma vez, galera. Aqui. Tem várias... Várias... Várias categorias. Jogos multicoloridos. Novos de destaques. Indes incríveis. Exercícios cérebro. Tendências. Bom, galera. E é muito da hora. Se você... For... For... Ver... E gostar do jogo. Aí sim você instala e tal. Mas você pode ir jogando a versão instantânea, beleza? Tem alguns joguinhos até que viciantes. Não dá pra você... Não é mesmo acordar aqueles jogos incríveis. De... Que ocupa... É... Um giga... É... De espaço. Que... Que tem gráficos de alta qualidade. Mas bom. É um joguinho. São joguinhos que são até que divertidos. E dá pra você jogar um tempinho, né? E ainda mais tem vários. Então... Bora pro aplicativo extra. Bora lá. Bom. Caso você... Sei lá. No seu dia a dia você esteja muito ocupado. Você... O que você faz? Você... Né? Caso você tem uma coisa que precisa no seu dia a dia e tal. Você precisa de uma rotina. Você pode anotar sua rotina aqui nesse aplicativo. Bloco de notas, beleza? Esse é o meu bloco de notas, tá? E bom. É... Vamos supor. Se eu quero gravar vídeos. Daí eu vou... Tá aqui. Rotina. Vídeos. Daí, sei lá. É só um exemplo isso aqui, tá bom, galera? Ó. Dez horas da manhã. Gravar. É que pode ser a nota ou pode ser a lista de tarefas, tá bom, galera? Sei que... Sabe qual que você escolhe. Daí... Sei lá. Dois vídeos. Daí você pode botar aqui em cima, né? Tipo assim... É... Sábado, né? Vamos supor. Tem um dia... Sábado. Daí aqui, ó. Daí vamos supor. Daí pula uma linha. Meio-dia. Gravar... Não, gravar não. Editar dois vídeos. É... Sei lá. Três e meia da tarde. Fazer... Tambin... Fazer duas... Tambinês. E, bom, assim vai. Tá bom? Ou sei lá. Por exemplo. É... Qualquer coisa. Pode ser só a tina de vida mesmo. Ah... Seis da manhã. Acordar. Escovar o dente. Tomar banho. Vocês que sabem aí. Beleza. A rotina de vocês e tal. Sei lá. Ah... Nova da manhã. Fazer tarefa. Ah... Sei lá. Qualquer coisinha. Pode ser que você faz tudo nesse aplicativo. Incrível. Beleza? Então... Já vai deixando seu like. Se inscrevendo no canal. Caso vocês estejam gostando aí dos aplicativos. Beleza? E se... Esses aplicativos vão ser... Se você está achando seus aplicativos úteis. E, bom... Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu. Falou. Tchau. E fui! Tchau. Tchau.